Bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas novidades, na verdade, sobre uma novidade que pode afetar positivamente aqui o ecossistema da moeda Shiba Inu. Bem, a maioria que assiste aqui esse canal, que já investe aqui nesse mercado de criptomoedas, já conhece o projeto Shiba Inu, mas se você não está a par disso, se você está chegando agora, eu vou deixar um breve resumo aqui e explicar e contar sobre a novidade que está acontecendo. A Shiba Inu é uma criptomoeda, ela é um token que foi criado como meme, como essa famosa Dogecoin, que eu acredito que você também já deva ter ouvido falar. E desde a criação do projeto Shiba Inu, ele vem desenvolvendo várias etapas, sempre entregando novas funcionalidades, aplicabilidades para a moeda. Isso é muito importante dentro do mercado de criptoativos. Por quê? Porque nós consideramos que uma moeda é séria a partir da entrega de aplicabilidade para aquela moeda. E a Shiba Inu, hoje ela já é aceita como meio de pagamento em vários estabelecimentos comerciais nos Estados Unidos e até no mundo. Criou a sua swap, entrou no metaverso, montou a Shibarium, já está entregando jogos em NFTs. Quer dizer, o projeto Shiba Inu não para de entregar resultado. Agora, lógico, sofreu queda no valor do token, porque a gente sabe que praticamente o mercado inteiro caiu. Mas olha só, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, que pode ser muito interessante para o ecossistema da Shiba Inu e também para o resultado da moeda. Gente, todo mundo sabe, pelo menos, perdão se você está chegando agora e não sabe, mas a Shiba Inu, uma das criptomoedas que foi mais listada nas corretoras, ela praticamente é aceita, ela é negociada em todas as exchanges do mercado de criptoativos. Binance, KuCoin, Gate.io, CoinEx, gente, não para, não para. Ela foi muito listada, tá? Então, aonde você for, você vai encontrar um lugar que aceite, que negocie a moeda Shiba Inu. Então, isso é um facilitador. E isso agora pode acontecer com o token BONE, que faz parte do ecossistema da Shiba Inu. Vou mostrar aqui para vocês aqui, para você poder entender do que eu estou falando. Bem, estamos aqui no CoinMarketCap e esse aqui é a moeda Shiba Inu. Ela é negociada aonde que a gente clica aqui para saber aonde ela é negociada. Você vem em mercados aqui e você pode verificar a quantidade de exchanges que utilizam, que tem o token SHIB para ser negociado dentro de suas plataformas. Então, vamos lá. Binance, Coinbase, KuCoin, Gate.io, Huobi, Kraken, FTX, Poloniex. Pessoal, não para. Olha o tamanho disso. Então, para onde você for, você vai encontrar a oportunidade de poder negociar essa moeda aqui. Que é o que, por enquanto, não acontece com todos os tokens do sistema. Por que eu digo isso? Porque quando nós vamos explorar, entrar aqui no site do Shiba Token... Vem aqui comigo, Shiba Token. Ok? Tudo bem? E aqui, clicando aqui, nós vamos direto para swap deles. Então, cliquei aqui. E olha só. O ecossistema da Shiba, ele é formado por três tokens, tá? Está abrindo aqui. O token SHIB, que é aquele que eu acabei de mostrar, que é o mais negociado. Tem o seu valor atual aqui, 0,0001299. Tem o token LISH, que ele é negociado a 486 dólares. Sim, é um token de valor elevado, porque ele existe em um número muito pequeno. São menos de 110 mil tokens no mercado, tá? E o BONE? E a novidade está aqui, pessoal. Por quê? Porque o SHIB já é listado em diversas corretoras, está acontecendo com o LISH, já aconteceu com o LISH, ele já vem sendo listado, tá? E agora, tem a novidade do quê, pessoal? Olha só isso aqui no Twitter. Foi postado no dia 17, tá? E o token BONE, ele está sendo, participando de uma votação aqui, para ser listado dentro da GATEO. A GATEO é uma das plataformas mais utilizadas para lançamentos de tokens, de criptomoedas no mercado. Geralmente, quando um token vem para cá, ele ganha asas, ele vai ganhar mais popularidade entre os investidores, tudo bem? E deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não tem conta aqui na GATEO, gente, olha só isso aqui. Olha, eu estou aqui na GATEO, dá para colocar em português, tudo bem? E, por exemplo, aqui, vamos procurar aqui o token SHIB. E olha só, vai estar aqui também, porque a gente já encontrou ali no CoinMarketCap. Opa, já tem SHIB aqui. Ah, eu quero encontrar aqui outra moeda. Vamos aqui, a LISH. Ótimo, olha, ela já está aqui também. Só que está faltando o token BONE. Gente, seria excelente que todos os projetos que estão relacionados à SHIB participassem, estivessem no máximo listados possíveis. Olha só, quando a gente vem aqui no CoinMarketCap, olha só aonde está listado o BONE. Apenas aqui na MEX, na SushiSwap, na BTC, essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, né? Dentro da própria swap da SHIB, quer dizer, ele está pouquíssimo listado. Se o token da SHIB, né? O token BONE, for para a GATEO, né? De repente ali, ele pode ser listado numa CoinEx, numa UOB, e quem sabe até mesmo na Binance. O que a gente sabe, é o auge, né? Toda vez que um token é listado na Binance, espera-se uma valorização, porque a gente sabe que o número de investidores aqui no mercado de criptomoedas, a grande maioria tem conta na Binance. E aí, isso vai dar mais popularidade para o ativo, e com essas negociações, o valor do token pode sim ganhar valorização. Que seria excelente para o projeto Shiba Inu, tá? Então, é... Entra lá no Twitter, abre sua conta, entra lá no Twitter, faça a votação, né? Participe da votação. Eu já fiz a votação votando no BONE para que ele seja listado lá na GATEO. Não torcendo só pela GATEO, pessoal. Torcendo para que o token, sim, ganhe asas e possa valorizar e com isso enriquecer, né? Trazer mais sucessos para o ecossistema da Shiba. E, sim, os investidores desse projeto, para quem é holder do projeto, né? Tende a ganhar muito no longo prazo, beleza? Então, o vídeo era sobre isso, né? Vamos ficar atentos aqui para mais novidades aqui da Shiba Inu. E toda vez que eu souber de alguma coisa aqui, eu venho aqui para avisar vocês. Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Se cuidem, tchau, tchau.